Oi, eu sou otário. Eu preciso mudar esse meu jeito. Por isso, eu comecei a fazer umas aulas de meditação. Eu preciso aprender a me controlar. Eu preciso ser mais bonzinho. Eu preciso falar menos palavrão. Ah, hummm... Eu preciso comer alguma coisa. Ah, tive uma ideia. Ah, tive uma ideia. Clube social, recheado. Hummm... Eu nunca gostei desse clube social. Mas agora que ele está recheado, deve estar gostoso, hein? Olha essa embalagem. Olha o tamanho desse recheio. Praticamente, é da mesma espessura da camada do biscoito. Hummm... Deve estar bom, hein? Então, vamos ver o real. Não, não. Espera aí. Volta, volta. Essa é a foto que está na embalagem. E esse aqui... Oi? Como é que é? Volta, volta. Essa é a foto na embalagem. E esse aqui... Opa! Não, não. Tem alguma coisa errada. Não. Oi? Esse aqui é o real. E isso aqui é a imagem meramente ilustrativa? Ah... Seus filhas da pu... Gostou? Inscreva-se. Eu fico melhorando a minha imagem. E isso aqui é o real.